MÚSICA 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 Juras um momento em que tens azar, neste suprimento não me quer casar, não me quer casar, ai não, ai não, dá-me um abraço, teu coração. Somos de Santa Luzia, da freguesia de Lavos, Somos de Santa Luzia, da freguesia de Lavos, Dançamos com alegria, os nossos cantos e fados, dançamos com alegria, os nossos cantos e fados. Vamos lá bailar, vamos lá cantar, vamos lá bailar, vamos lá cantar. O sal das nossas marinhas são de um brilho sem igual, os pescadores das enguias e os garrotos do sal. Vamos lá bailar, vamos lá cantar, vamos lá bailar, vamos lá cantar. No sal das duas salinas, onde o rio vai beijar, no sal das duas salinas, onde o rio vai beijar, há mais grandes marinas, nas praias a pergoar, há mais grandes marinas, nas praias a pergoar. Vamos lá bailar, vamos lá cantar, vamos lá bailar, vamos lá cantar. Labutamos com ardor, no campo, rio e mar, labutamos com ardor, no campo, rio e mar. Saudamos com muito amor, estas gentes vem cantar. Vamos lá bailar, vamos lá cantar, vamos lá bailar, vamos lá cantar. Somos de Santa Luzia, da freguesia de Lavos, somos de Santa Luzia, da freguesia de Lavos. Dançamos com alegria, nos nossos cantos e fados, dançamos com alegria, nos nossos cantos e fados. Vamos lá bailar, vamos lá cantar. Vamos lá bailar, vamos lá bailar. Vamos lá bailar, vamos lá bailar. Uma grande salva de palmas para o rancho folclórico e etnográfico de Lavos, Figueira da Pó. Aplausos. 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 Aplausos.